Iniciado em 9 de outubro, o período de inscrições de projetos no programa de aceleração do crescimento Pax Seleções terminou no último dia 12. E após reunir as informações, o governo divulgou um balanço com os números de propostas, prefeituras e estados que participaram do programa. Confira na reportagem de Luana Karen. Governadores dos 26 estados e do Distrito Federal e 96% dos prefeitos de todo o país enviaram mais de 35 mil propostas para o Pax Seleções. O resultado superou as expectativas do governo federal. A ideia do programa é contemplar obras consideradas prioritárias pelos gestores estaduais e municipais. Das 35.213 sugestões apresentadas, mais de 5.600 são para a construção de unidades básicas de saúde. 4.800 propostas são para a compra de veículos para transporte escolar. E 4.080 pedem a construção de espaços esportivos comunitários. Prefeitos e governadores também apresentaram propostas para instalação de unidades odontológicas móveis, creches e escolas de tempo integral. Teve também proposta para instalação de centros de atenção psicossocial, esgotamento sanitário e abastecimento de água. Nós cadastramos através da SEAB, no governo federal, oito projetos que totalizam quase 2 bilhões de reais. Recursos esses que serão fundamentais para a regularização fundiária, para a urbanização de favelas, para contenções de área de risco e tantos outros projetos, visando melhoria de vida para as pessoas. Agora os ministérios vão avaliar as propostas e ver se todas as condições dos editais foram atendidas. O governo federal reservou 136 bilhões de reais para as obras. Só no Ministério da Educação são quase 9 bilhões e meio de reais para a construção de creches e de escolas de educação infantil, para a aquisição de ônibus escolares e para o programa Escola em Tempo Integral. O resultado é excepcional, o que mostra a confiança não só do governo do estado, mas dos prefeitos e prefeitas na parceria e no diálogo com o presidente Lula. Então, nós registramos mais de 35 mil propostas do Brasil inteiro e vamos agora colocar a mão na máscara, esse até final de dezembro, mais tardar, no início de janeiro. A gente divulga o resultado do parque de seleções e aí já começa a chamar cada prefeito, prefeita, o governador, para assinar os contratos, o convênio, licitar as obras, iniciar e em breve entregar para beneficiar a população. Obrigado. Obrigado.